Rússia TV, a rede de TV que mais desce no Brasil. Olha o prefeito de Mossoró, Francisco José Júnior, é o novo presidente da Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte. Ele foi eleito com 77 votos contra 67 para o candidato à reeleição, Bênis Leucádio. A eleição aconteceu na manhã de hoje, em Natal. 145 prefeitos participaram da eleição para o presidente da Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte, a Femurne, que aconteceu hoje num hotel da Zona Sul de Natal. Os dois candidatos acompanharam a votação que começou às 9 horas da manhã. Bênis Leucádio é prefeito de Lages e busca a reeleição. Ele está à frente da Femurne há seis anos. Estamos aqui apenas acompanhando o desfecho da eleição e ouvindo no contato a cada um com quem não pudemos falar antes. É momento também, tanto eu representando a nossa chapa como o nosso concorrente, e aguardarmos aqui com expectativa de que ao final ganhe a bandeira do municipalismo, independentemente de quem venha a ser eleito. O adversário de Bênis é o prefeito de Mossoró, Francisco José Júnior. O nosso nome aqui é colocando como uma chapa de alternância de poder, porque entendemos que é fundamental esse rodízio para receber ideias novas, pensamentos novos, propostas novas. O crescimento da Femurne foi o que provocou a primeira disputa pela presidência da federação. Em quatro anos, ela saltou de 80 prefeituras afiliadas para 156. É natural que uma entidade que tinha 80 municípios filiados e hoje tem 156, é sinal que ela está crescendo porque está correspondendo com as expectativas e a necessidade dos nossos municípios. Eu espero que hoje eu possa ser julgado pelos colegas que são gestores, observando o que nós já fizemos, o que estamos fazendo e o que pudemos fazer. Eu tenho uma esperança muito grande que possamos nos sagrar vitoriosos logo mais. Eu acho que a democracia fortalece os municípios e até porque para os gestores que estavam lá sempre se elegendo por aclamação, agora eles têm um compromisso ainda maior de trabalhar mais, de fazer mais por causa do processo democrático. Então é algo importantíssimo, não só para a federação, mas para todo o Brasil, a questão da democracia. Falou aí o novo presidente da Femurne, Francisco José Júnior, prefeito de Mossoró.